O canal Educa Chico Na maioria dos eventos onde eu participei, eu sempre cobrei das organizações que abrissem os espaços para a juventude. Que bom, quero dizer parabéns, que vocês estão de parabéns. O CNS também está de parabéns por estar abrindo este espaço hoje para que os meus filhos, os meus netos, os filhos de vocês e essa geração aí de vocês, que para mim eu considero crianças, porque com tanta sabedoria e com tanto caminho a traçar, com tanta coisa para fazer, estão só dando os primeiros passos. Mas que bom que vocês já estão enriquecidos com tanto conhecimento e dizer que as portas não se abrem com muita facilidade. Elas se abrem quando as mãos são juntas. Cai lá algumas vezes com alguns gargalos e entraves que vocês mesmos têm que ter força interna para superar esses gargalos. Não é fácil ser liderança, não é fácil. É muito difícil. Eu estava com o pensamento de que liderança, a gente não escolhe ser liderança. Eu não me identifico liderança. São as necessidades que nos escolhem, que nos encontram, que nos acham e que nos levam. Muitas das vezes a gente tem que abrir mão da educação dos filhos, deixar para trás os afazeres de casa. Enfim, a família toda fica por uma causa. Que bom que vocês estão trilhando esse caminho. E eu gostaria de dizer que as Resex Marinhas, elas precisam muito levar esse foco, esse elo, e esse conhecimento de vocês para estenderem todo o Brasil. que o futuro não está na minha mão e nem na mão dessas lideranças que já estão com as jovialidades perdidas. E a juventude não, porque a juventude a gente não perde. Ela é momentânea e um dia a gente é velho e outro dia a gente é novo. Que é o Espírito. É ele que se perpetua jovem. Ou não. Mas que vocês possam estar levando isso adiante. E mais uma vez, que tenham força, que tenham garra e muita vontade de conduzir pelos outros. Não para vocês, mas pelos outros. Como nenhuma luta não se consegue vencer a batalha se não tiver os sacrifícios, vocês vão ter que se sacrificar de alguma forma para poder conduzir isso em função de uma causa. Parabéns a vocês. Parabéns a gente que está aqui. E que lutamos juntos para eles estarem onde estão hoje. Obrigada. Obrigada, Marli. Canal Educa Chico Safa Chico Legenda Adriana Zanotto